Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Iniciou na manhã desta segunda-feira, 8 de maio, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições devem ser feitas pela internet no site do Enem. O prazo de inscrição termina às 23 horas e 59 minutos do dia 19 de maio. A taxa do exame este ano é de R$ 82. As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos nos dias 5 e 12 de novembro. Três grupos terão direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição. Para os concluintes do Ensino Médio no ano letivo de 2017, matriculados na rede pública de ensino, a isenção é automática. Os membros de família de baixa renda que declararem estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal têm direito à isenção. Outro grupo beneficiado é de membros de família com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que cursaram todo o ensino médio na rede pública de ensino ou como bolsista integral em escola de rede privada. Para mais informações de como realizar a inscrição, acesse o site enem.inep.gov.br.